Sem perder a humildade, mostrando a realidade, aqui é fácil da morte Com muita dignidade, falando somente a verdade Hortolândia na sênia, 100% humildade O tempo passa, o sol se explode, a lua não vê Mas diz aí que eu quero ouvir No quarto da empregada, uma virgem, um tremendo Isso tá fácil, é para o filho do patrão O playboy forgado só dá valor ao BMW que o pai lhe deu Resolveu tirar o acaso com aquela inocente Maria, de outro estado, ninguém tá do seu lado Sem família, educação, sem escola, sem um lar Dependia do emprego O fulano abriu a porta, ela começa a rezar Por favor, me deixa igual Seu sonho de se casar, e seus filhos e seu lar Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar Violentou, seus sonhos viraram pó Não podia reclamar, que ela tinha medo de perder o emprego Passado algum tempo, o resultado é evidente Só que a briga cresce, e a verdade aparece O patrão diz Maria Pega essa grana e vê se desaparece Atitude normal, pra nós é muito natural Vem um rico dono, esmola como se for Fora é pra Tem pensão na consequência É um filho que vai nascer, na rua sem assistência Maria agora está só, sem auxílio, preto Deixa rolar o mundo de hoje Eu quero ver a mão levantar e plantar Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Minha delícia, minha delícia Faz sete anos que o moleque nasceu Pela idade anormal E pra escola e tal Já no primeiro intervalo A brincadeira no parque Era a polícia e ladrão Agora tente adivinhar De que lado ele está Lá na favela Não existe empresário pra ele se espelhar Pois a polícia vai lá Só vê se pra matar Só vê miséria, tristeza e lamentos Pode acreditar Que se contrastam com os carros importados Que descem na quebrada Dessa abadão E os botecos estão todos Ele vê uma cena Que o deixa chocado O pai tomaram a selva Com o filho do lado Ele não se conforma Não sabe quem é seu pai Só tem a mãe e mais nada Que aliás, infiausente Se tornou dependente Que o famoso mesclado É muito longe dali Não se confere a cola Não quer saber de escola Entra no mundo do crime Virou só obsessão Vou ver, sou como avião Fivete é sangue bom Se roda, segura a bronca Querendo café com o patrão Com doze anos de idade Ganhou primeiro Não, não chores mais Não, não chores mais Menina, não chore assim Não, não chores mais Eu vou brincadeira Eu sou o verdadeiro pai Rápido, toma um disparo Passou do doze Ao cinco sete Com menos de dezessete Ele já estava Deu uma força pra mãe Se libertar do vício Comprou sua própria caramba Tem uma mina Ponta firme É respeitável no crime Cinco sete Nervoso maluco É linha de frente Já derrubou muito otário Pra se levantar A noite cai A luz acaba Ele começa a pensar Lembranças boas e maras Seu raciocínio é confuso Ele se lembra do pai E o ódio que ele carrega É um pardo muito pesado Mais uma vez Revolta com tudo a sua volta Mas tem um pressentimento Que está perto O momento de sua vingança Ao meio-dia Horário marcado Pando bolado Virgem quadrada Abriu a porta do escritório Engravatado Atrás da mesa Ele parecia conhecê-lo Mas não tinha certeza Uma rara Minha pontada Para a sua cabeça O covarde Abriu o copo Remeta igual para ver Por favor não atire Eu acho que eu te conheço O mano Olha bem pra ele E tem a mesma impressão O engravatado Pergunta Se sua mãe é Maria Ele responde que sim Pode levar o que quiser Mas não me mate Eu sou seu pai Nem quero mais seu dinheiro Eu sei que eu já acabei Vou cumprir meu juramento Me ligar minha mãe Sete dias Me dispararam De um cão de oito O colegado A saliva é feio E com os santos Foram cinco na cabeça E mais dois no peito O cervejo está feio Aí ele chega em casa Chama a mãe e diz Vai! Faz essas armas pra mim Ou elas não preciso mais atirar O que é que eu fiz? 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 Não... Não chores mais Eu sou minha Deus O que é que eu fiz? 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 Porém, adeus, o verdadeiro vai Não, não chore, não Quero ouvir o FN E pra fechar assim Não, não chore, não